E aí Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Que bebezinho Que bebezinho Tem bebezinho aqui dentro Oi irmão Oi irmão Oi irmão Irmão Uai O que? Ela pegou na parquinha da Vigília e falou Oi irmão É o irmão? Você vai ter um irmão agora? É o irmãozinho? Será? Irmãozinho Será? Mariela, você tem sentido? Dá beijo no irmão, dá beijinho no irmão É o irmão É o irmão É o irmão É o irmão mesmo Agora eu fiquei um prazo de beijo E é macho Tem macho Tem macho Canta pro pessoal Canta Canta Brilha Nossa, sujou minha roupa Oi, é o bebezinho A mão É a mão É a mão É a mão da Maria Alice e da Maria Flor É a mão da Maria Alice e da Maria Flor Ela tá passando muito mal Chamei Elie porque Ela tava preocupada que o povo tá comendo Ela achou que a gente tava Não tava gostando da comida dela Ela chamei e falei Elie tá todo mundo amando O pessoal tá vivendo na dieta e tal Mas todo mundo tá amando a comida Ela virou pra mim aqui agora Ela tava grávida Chegou ela tá convidada Elie, agora estou grávida Vocês são esse que dia? Oh, é ó É, onde você não? É, onde você não? Você falou o que? Você falou comigo que viu um negócio aqui ó É, a círcula mais forte Sabe aqui Aqui? É, aqui Nesse Mais forte Aí eu falei, gente Aí você falou assim Ah, daí eu sou aí Real Gente do céu Tô ficando preocupada Tô ficando preocupada É, mas ainda não tá muito forte não Mas tá Tá vindo, né? Não tá muito ainda não Diz ele que isso aqui pular forte é porque tá grávida O meu nem tá pulando, Elie? É, mas aí tá Aqui um dia não vai ver Vai, não vai? É galera, quando eu crescer eu quero ser assim ó Eu quero trabalhar igual esse negão aí trabalho Bora, negão Levantar, fazer alguma coisa, fi Ai, ai, ai Quando eu crescer eu quero ser você, tá? Nós vamos sair agora É Aí o que você falou pra mim? Virgínia É Eu vou levantar aqui Escovar o dente E a gente vai sair Aham, foi esse valor, né? Pegou o travesseirinho Colocou ali Virgínia, você me acorda daqui a pouco? Falei, não Não é possível que a gente tá vivendo isso, não Gente, eu acho que vou tirar essa blusa Porque Não é possível É, sua tese atolhosa Vai ser uma melhor pausa